A comunidade Martin Luther, IECLB de Parobé, possui desde 1930, três sinos em sua torre. Nas últimas duas décadas, dois destes sinos pararam de tocar, deixando apenas um deles em funcionamento. Mas graças ao esforço conjunto de toda a comunidade com a Beatec, todos os três sinos foram revitalizados e automatizados. Os três sinos possuem sons distintos e anunciam diversos acontecimentos, como cultos e avisos fúnebres, com a inclusão de um martelo para ser tocado durante os cortejos. Os sinos podem ser acionados separados. Somente dois. Ou os três juntos, de acordo com a ocasião a ser sinalizada. Os sinos foram automatizados e receberam dois controles, um para acionamentos automáticos e outro para acionamentos manuais. Instalamos o controle manual dos sinos e também um Bell Control, para fazer os acionamentos das seis da manhã, onze e meia e das dezoito horas. No controle manual dos sinos, a gente tem a opção de tocar todos os sinos, que são 30 minutos e 15 minutos antes dos cultos. A sequência também, porque aí, uma vez acionado uns 30 minutos, o 15 é acionado automaticamente. Início e fim de culto. Também temos os falecimentos, adulto, jovem e o cortejo e a tecla de desligar qualquer opção que foi acionada. A automação dos sinos conta com o exclusivo Beatec Smart Bell 4, que é responsável pelo movimento de balanço do sino. Com inteligência artificial, o Smart Bell consegue identificar o peso, tamanho e posição do sino e se adaptar automaticamente a ele, proporcionando um balançar mais suave e preciso, imitando o acionamento manual feito por uma pessoa. Além disso, os sinos foram revitalizados. Limpamos toda a sujeira e oxidação acumulados e os revestimos com uma tinta especial que os protege contra as intempéries. A Beatec se alegra em poder contribuir neste novo capítulo da história da comunidade Martin Luther de Parobé. Depois de muito tempo, os três sinos voltaram a atuar juntos. A Beatec se alegra em paz. A Beatec se alegra em paz.